O que é o Bolsonaro? Agora eu vou responder. Sobre essa imagem que o ministro está mostrando, inclusive agora com o celular dele, a CNN esclarece que esse erro foi devidamente corrigido no ar ontem. A CNN revelou que o presidente Jair Bolsonaro testou negativo para a Covid-19. A informação foi dada corretamente pela analista Thaís Arbex, mas a tarja, que é isso que aparece aí embaixo, ministro, que o senhor está mostrando, ela foi veiculada erroneamente por 11 segundos com o termo positivo. Então, é bom a gente deixar claro aqui também, ministro, já que o senhor omitiu que a CNN corrigiu esse erro no ar, se desculpou pelo equívoco em todas as plataformas. Então, está aí a resposta para a sua pergunta. Venha bem, eu não omitir não. Eu simplesmente estou tendo a oportunidade agora de saber da verdade. É isso. Nada como a verdade. Nada como a verdade.